Maldita! 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 Ela é a princesa mais preciosa da mamãe. Muito linda. Solta! Solta ele! Liga minha filha! Ele é um filho! Ele é um filho! Vida minha filha! Vida minha filha! Vida minha filha! Calma! 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 Calma minha filha! Calma minha filha! Calma! Max! Max não vai embora! Não! Meu filho! Não! Meu filho! Max! Meu bebê! Meu bebê! Você tá aí? Max! Não leva ele! Não! Max! Não! Não leva ele! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Não O que alguém te deixou herida neste mar O que o coração não sabe navegar Por isso te vim a cantar Que não se vai acabar a vida, aunque hoje parece Com o tempo esse dolor desaparece Já deixa o ouvir Que não tem que sufrir desta maneira Porque não vale a pena Deja que se vai o de tu vida Que se cierren as heridas Que esta vez te hicieron mal e que mal Deja que se aparte de tu historia Uma mancha em tua memória De um amor que te hizo mal e que mal Deja que outros besos te enamores Que alguém mais te lleve flores Há mais de um millão de amores Que te quieren conquistar Que alguém mais... Que alguém mais... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.